Oi gente, tudo bem? Tô começando a parte 2, né? A continuação do vídeo anterior, porque tava ficando grande, então eu decidi dividir em dois vídeos, né? Pra não ficar tão pesado pra editar e também pra assistir. Mas vamos continuar no mesmo segmento, né? Em luzes, muitas luzes por aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês o que foi que chegou, tá? Vamos lá abrir essas caixinhas lindas, maravilhosas. Bom, ó, aqui nós temos uma... Nem eu sei o que é, gente, porque eu não abri, então eu vou tá abrindo assim e vendo com vocês, tá? É... Só consigo saber essa última aqui, porque ela já tem marcada, né? Mas essas aqui eu não consigo. Então vamos lá. Ó, vem a base, né? O cabozinho USB. E essa tem botão liga e desliga, gente, ó. A minha não tem. Pelo menos eu acho que seja, né? Vamos ver. Ó, vem uma radinha aqui. E... Tudo eu peguei na oferta relâmpago da Shein, gente, porque eles estavam com algumas ofertas, assim, custava 20, 18, geralmente 18. Aí às vezes tava 20. Eu não vou saber dizer pra vocês no dia, mas se eu conseguir achar o preço eu até digo. E se tiver ainda, porque algumas parecem que estão esgotadas já. Ó, ela tem película. Não vou tirar, gente, porque é pra venda, né? Então não dá pra tirar a película. Mas vamos ver como que funciona, né? Como que é essa aqui acesa. Vamos lá. Olha só, esse aqui é um gatinho, né? Ó, o gatinho com a patinha assim. E aqui, gente, ele fica totalmente transparente, né? Quando você tirar a película. E só esses riscos é que ficam acesos, tá? Então é muito bonito, né? Então esse aqui é a primeira luminária, né? Que eu trago pra vocês nesse vídeo. Vamos pra uma segunda, tá? Deixa eu desligar. Ah, gente, ele muda de cor. Eu não sabia. Olha, amarelo, branco... Deixa eu ver se tem outra cor. Não, acho que são apenas duas, né? Desliga. Então, é isso. Vamos abrir o próximo pra gente ver o que é, tá? Esse é um gato. Esse aqui, gente, ó. Vamos ver o que é que é aqui. Eu vou usar a mesma base, gente. Porque eu acho que todas as bases, elas são a mesma. Então acho que talvez fique melhor, né? Pra não ter que tirar todas as bases. Então eu vou desencaixar e vou tirar só essa parte aqui. Essa aqui, ó, é um unicórnio, né? E lá tem chifre, então não é um cavalo. É um unicórnio, né? Então vamos lá, vamos ver. Tá até saindo já a películazinha. Ó, vamos ligar o unicórnio. Olha. Eu acho que quando tirar a película, né? Fica bem mais bonito, né? Porque aqui a gente vê que tá opaco, né? E tem esses nomes aqui. Mas, ó, eu não sei se as outras bases, se elas mudam de cor assim. Mas deve ser, né? Acho que é tudo uma coisa só. Então esse aqui é um unicórnio, né? É o da segunda caixinha. Vamos ver essa outra caixinha aqui. Essa aqui, gente, ela também tem uma base. Mas a base dela não é tote. Não é tote, não. Não é que liga. Eu acho que ela é uma base. Ah, não, gente. Ela tem aqui, ó. Que legal. Tá? Eu tenho uma que não tem esse... Liga, desliga, não. Tá? Então deixa eu trocar aqui pra gente ver, né? Pode ser até diferente a cor. Então deixa eu pôr aqui. Deixa eu baixar mais assim pra vocês verem. Vamos ver o que é nessa daqui, tá? Ó, essa aqui já vem com outro tipo de película, né? Ela vem com esse papel aqui no fundo. Que é pra você tirar, né? E eu acho que também tem a película na frente, né? Esse é um elefante, gente. Ó, vamos encaixar o elefante aqui. E vamos ligar. Agora eu vou aumentar pra vocês verem, né? Ué, o elefante não acendeu, gente? Por que, gente? Por que será? Não sei. Não ligou, né? Ah, gente, ó. Tava ligado já. E eu desliguei. Então, ó, o elefante, né? É bonito também. Se quem quiser deixar a película por baixo, né? Aquele papel, dá pra deixar. Fica um craquelado, tira só da frente. Mas também é bonito. Gostei. Tá? Então aqui é mais um, que é o elefante. Vamos ver a outra caixinha. E ainda tenho essas luminárias pra chegar, gente. Então, vocês têm ideia aí, né? Se eu não tiver postado o vídeo e chegar mais alguma, eu gravo e coloco aqui junto. Se esse daqui não ficar tão grande. Esse aqui, esse aqui já não tem, ó, como ligar. Tá vendo? Ele não tem. Nem tem aqui e nem tem como ligar. Ele deve ficar aceso o tempo inteiro, né? Então, vamos ver aqui. Essa é uma torre, gente. Ó, a torre Eiffel. Eu vou... Eu vou colocar aqui. Nesse do elefante mesmo. A base é bem parecida pra todos, tá? Ó, geralmente elas encaixam, gente, ó. Tá? Vamos ligar a torre. Olha só, gente. A torre Eiffel. Muito linda, né? Muito, muito, muito linda. E, ó, dentro é assim. É uma fita de LED, né? Vocês não vão ver. Mas, ó, e tem o papelzinho também. Nessa daqui. Muito bonita, gente. São peças bem bonitas. Eu tô colocando aqui, mas depois eu vou devolver tudo nos saquinhos, tá? É só pro vídeo ser mais rápido. Nós temos o último aqui. Que é até menorzinho, né? Vamos ver o que que é. Esse aqui é o menor de todos. Ele também tem a basezinha aqui, ó. Com totezinho. E esse aqui é um... Ah, não, gente. Aquele não é o cavalo, né? O unicórnio. Porque esse aqui é um... Unicórnio. Um cavalo alado. Não sei. Deixem aí. Vocês acham. Mas esse aqui parece um unicórnio, né? Ó. O unicórnio. Tá? Então, esse aqui... O que é que deve ser esse? Um cavalo? Ó. Vocês estão vendo o formato? Mas o unicórnio tem asas, né? Esse aqui tem asas. E esse aqui não tem asas, não. Então, eu não sei. Não sei exatamente qual que é o unicórnio. Mas deixem aí que vocês acham que seja, tá? Então, assim. De LEDs. São esses, por enquanto. Mas tem outros pra chegar, como eu falei pra vocês. Gente, queria mostrar pra vocês esse outro LED aqui, ó. Que eu acabei comprando pra lojinha. Né? De avião. Mas ele quebrou. Eu deixei cair. Quebrou essa pontinha aqui. Tá vendo que a luz, ela não passa? Aí, eu dei pro meu irmão. Ele colocou um durex, ó. Mas tá vendo que a luz não irradia pra o restante? Então, esse aqui, ó. Já tá totalmente sem película. Né? E aí, ele colocou aqui. Na bancada dele, tá? Vocês não tão vendo assim direito. Vou acender a luz pra vocês verem com a luz acesa. Ó. Com a luz acesa. Fica dessa forma aqui, gente. Ó. Ele colocou aqui. Prendeu aqui. Ó. E o avião ficou assim. Tá? Então, ó. Ele colou aqui. Aí, eu comprei também esse potinho. Nem cheguei a mostrar pra vocês, eu acho. Não lembro. Né? Aí, eu dei pra ele também. Colocar os lápis deles. Dele aqui, né? Então, eu queria só deixar pra vocês registrado mostrando esse também. Porque eu não vou mostrar em outro vídeo, né? Chegou bem depois desses que eu tô mostrando agora. Mas como eu fui editar e já tinha acontecido isso. Já tava aqui. Então, eu queria mostrar pra vocês. Aí, eu peguei de vendedor brasileiro uma ring light, ó. Dezesseis centímetros. E assim, gente. Vocês já conhecem, né? Essa ring light que troca de... São três cores, eu acho, né? Branco, fria... Branco, que é a luz fria. Quente e uma meia rosada. Né? Vem um tripézinho desse pequenininho. Né? Vem o suporte pro celular. Pra montar o celular. Ó. Tá? E ela funciona direitinho. Eu já testei, né? Porque quando eu recebi... Eu recebi hoje de manhã essas coisas. Mas eu já fui testando. Porque eu sou ansiosa. Eu não sei como as pessoas conseguem guardar pacotes pra abrir depois. Tá? Tem gente que guarda e abre tudinho no vídeo. Eu não consigo, não. Me digam aí. Vocês são ansiosos também? Olha só. Esse aqui também é pra... Vou virar pra lá, né? Senão vai ser... Cadê aqui? Ó. Esse aqui também é pra lojinha, gente. Porque é o controle de luminosidade. Porque eu já tenho duas ring lights, tá? Ó. Os cores. Aqui. Pra aumentar o brilho. Né? E o desliga. Tá? Então, tem essa... Ele tem aqui, ó. O tripé. E ele é daquele que tem pra pôr o celular, gente. Eu não gosto daquele muito que não põe o celular, não. Porque, né? Geralmente as pessoas precisam desse apoiozinho aqui. E, por fim, né? A última coisa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Deixa eu tentar tirar, né? Porque aqui já tá cheio de coisa, né? Pra não derrubar nada, gente. É mais essa luminária aqui, tá? E essa luminária, eu nem abri pra ver ainda. Ela é a de coqueiro, tá? Eu já tenho... Dessas aqui eu não tenho nenhuma, não. Mas eu já tenho uma de... Além das letras, que eu tenho letras, eu tenho uma de taça e tenho uma de nota musical, tá? Essa aqui é a de coqueiro. Vamos ver. Será que é verde? Acho que sim, ó. Tem marcando aqui. Green, né? Então, é verde sim. Então, vamos lá. Vamos testar pra gente ver como que fica, né? Essa luminária aqui, gente. Ó, elas são o mesmo estilo, né? Ela é pilha. E ela também liga no USB. Que é bem interessante, né? Pra não tá gastando tanta pilha. E a pilha também é interessante pra quando você quer decorar algum canto onde você não tem tomada. Ó, o coqueiro. E aí, ó. Esse aqui é o coqueiro. Deixa eu ver aqui assim pra vocês verem. Vou escorar ele aqui e vou ligar aqui agora no USB pra vocês verem, né? Que cor. Que cor não, que a gente já sabe que é verde, né? Olha só, gente. Que lindo! Né? Eu acho muito bonito pra você decorar na sala, fazer um cantinho, né? Isso aqui bem tropical, bem bonito, né? Tem dois ganchinhos aqui, ó, pra você pôr no prego, né? Na sua parede. E é bem bonito. Esses LEDs, eles estão maravilhosos, gente. São muito bonitos, né? Eu também peguei numa oferta relâmpago. Eu não vou lembrar o preço. Foi 16, 18, 20. Geralmente, eles ficam assim. No máximo, até 22 reais, gente. Eu acho que... É... Sempre põe mais ou menos nesse preço. Às vezes, tem... Tem vezes que eles põem mais caros, tá? Mais próximo do preço normal. Porque eu vi que lá, eles sempre vendem essas coisinhas por 30 e pouco, 40 e pouco, né? Sempre de 30 pra cima, assim, geralmente, esses LEDs. Aí, quando eles põem na oferta relâmpago, né? Eles dão uma boa porcentagem. Então, né? Eu aproveitei pra poder ter uma margem de look maior, né? E ter algumas coisas diferenciadas que eu não acho aqui na cidade e que eu acho bem interessante. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Tchau!